Olá meninas e meninos, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz, né? Espero que sim. E vamos aqui para mais um passo a passo de um lindo lacinho. Olha que lindo, gente. Eu achei fofo esse lacinho. Eu vi esse laço aqui no canal da Renata Neiri, né? É Neiri. Neiri. Acho que é assim o nome dela, gente. É Renata Neiri. É. É esse o nome dela. E eu achei ele muito bonitinho. Então, estou trazendo aqui, né? Ela fez esse detalhezinho aqui do laço. Ela fez com a pérola número 3 e ela botou aqui um estraz de costura de cada lado, certo? Eu não tinha um estraz de costura. Eu tinha essa florzinha. Então, eu coloquei aqui a florzinha que dentro ela tem uma pérolazinha igual a um estraz, certo? E ele ficou um charme. Eu fiz essa essa trama de pérola, né? E tá aqui o resultado, gente. Vim mostrar para vocês aqui a minha maneira de fazer. Então, desde já, agradeço a presença de vocês aqui no meu canal. E vamos para o passo a passo desse lindo laço. Eu já fiz uma parte do laço, né? Já fiz uma parte do botique, estilo, ó. Aí, eu pensei, assim como eu, alguém também pode não ter o estraz de costura e também pode não ter essa florzinha, ó. Tá vendo? Ela tem, tá dando sombra aqui. Ó, vem nessa florzinha. Aí, eu pensei, por que não a gente usar essa florzinha, né? Essa florzinha, ela tá em alta, né? Todo mundo tá usando, fazendo várias coisas com essa florzinha. Aí, eu peguei, ó, fiz a correntinha do de pérola e coloquei uma meia pérola e combinando com o brilhozinho que tem na fita e olha que coisa linda. Então, é essa florzinha, né? Todo mundo tem aí. Coloquei a meia pérola e ficou lindo, né, gente? Aí, você vai precisar. Eu tô usando essa pérola número 4, né? Se tiver a número 3, você pode tá usando, mas eu prefiro colocar a número 4. Achei mais... Fiz a minha traminha, ó. Costurada na fita, ó. Eu gosto de costurar ela na fita, que ela fica mais firme. Pronto, vai pra ali. Uma banda de uma parte do laço. Ó, já fiz também uma parte do laço tulipa, ó. Vai pra ali. E o spike, gente. Eu fiz o spike. O meu spike aqui, eu fiz ele com 5... 5 pedaços de 14 centímetros, certo? Coloquei 2 aqui no meio, ó. Sendo que 1 foi de 13 centímetros, pra dar o... Esse destaquezinho aqui, né? Pra ficar mais firme no laço, ó. Certo? Com 13 centímetros. Esse com 2... 1 com 13 e 3 com 14 centímetros, certo? Então, eu vou deixar ali. Aí, para a outra metade do laço... É, a gente precisa de... 4 pedacinhos de 14 centímetros, para o... É... O laço tulipa. A minha câmera tá dando sombra, quando eu trago ela mais pra cá. Mas, tá dando pra ver, não tá, gente? Ó. 14 centímetros, certo? Dois pedacinhos aqui. Já tem um pronto. Então, aqui são dois, ó. Certo? É... Você vai selar a fita separadamente, certo? Mas eu... Eu colei de um lado, certo? E deixei um lado sem... Sem... É, unir, entendeu? Porque eu colei, pra não ficar escorregando aqui, nem eu precisar botar um alfinete, viu? Mas, fica aí de estudar na sua... Do jeito que você achar melhor. Aí, para o laço boutique estilo, a colega lá do canal, ela usou 32, certo? Se quiser usar a medida dela, de 32, mas eu estou usando com 30, certo? Você pode tá usando com 32, que é a medida dele lá no canal da Renata Neirinho, certo? Eu fiz com 30, porque eu acho que ele fica mais... É... Mais fechadinho, entendeu? Ó. Aí, tô usando aqui dois pedaços, certo? E... Meu biquinho de pato aqui, encapadinho, já está aqui prontinho com seis... Seis centímetros. Um pedacinho de fita, eu cortei aqui um pedacinho de 14 centímetros, pra fazer o acabamento. Aí, você vai precisar da pérola, né? Do que você tiver aí, pra fazer. E... Alfinete, biquinho de pato pra nos ajudar, isqueiro, tesoura, fita métrica, cola pra colar o... Aí, o que você for usar. E cola quente, gente. A fita é a número nove. Ok? Então, vamos lá. Vamos para... Para o material. Gente, vocês... Desculpem aí o... O barulho no fundo aí do vídeo. Eu tô morando aqui numa avenida, gente. É impossível. Se eu for esperar um horário... Que não tenha barulho... Eu não vou gravar. E eu tô com a janela fechada. Fechada a janela. E mesmo assim, você não consegue ficar sem o barulho. Então, vamos lá. É... Vou começar pelo... Pelo tulipa, né? Vou marcar aqui... Cinco centímetros. Ó. Vou marcar cinco centímetros aqui. Marquei. Esse aqui é o lado que tá fechado, ó. Viu? Esse aqui é o lado que está aberto. É o lado que fica maior. Aí, você vai fazer essa casinha aqui. Ó. Certo? Vai fazer essa casinha. Aí, você vai girar para cá. Trazendo para cá, ó. Mas, eu tô fazendo do lado errado. Porque eu quero fazer... Essa partezinha aqui... Sendo rosa e destacando... Esse cremezinho aqui, né? Em cima. Então, eu vou pegar a minha fita nessa posição. Certo? Vou fazer assim. A parte que você quer que se destaque... Vai ter que ficar para... É... Aqui em cima. Você vai ter que botar para baixo. Certo? Se eu quero que se destaque essa parte... Então, ela vai ficar para baixo. Ok? Ó. Fez aqui. Aí, você gira. Trazendo para cá, ó. Aí, você vai pegar aqui... Um biquinho de pato. Vai colocar aqui. Segurar. Você já pode tirar esse alfinete daqui. Porque agora... Não sai mais do lugar. Prontinho. Ficou assim. Aí, eu vou pegar essa parte. Vou trazer para cá, ó. Trouxe aqui. Seguro bem aqui, rentezinho, ó. Seguro mesmo aqui. Aí, trago assim, ó. Aí, aqui... Eu ajusto aqui, ó. Ajusto aqui. Eu vou dar até uma... Uma leve seladinha aqui, para ela não sair mais. Prontinho. Aí, eu pego aqui, ó. Seguro tudo. Aí, eu venho com essa outra, ó. Faço a mesma coisa, ó. Trouxe. Ó. Ficou aqui, rentezinho. Seguro bem firme. Trago para cá, ó. Ó. Ficando assim, ó. Aí, aqui você pega... Ajusta aqui as pontinhas, ó. Deixando tudo bem organizadinho. Aí, você pode fazer isso, ó. Você pode dar uma... Se quiser, você pode juntar aqui, pontinha com pontinha. Senão, você já pode alinhavar direto. Vamos para o alinhado. Ficou assim, ó. Aí, a gente já tem a linha aqui na agulha. Aí, você começa aqui o seu alinhado. Pontinho por cima, pontinho pequeno, para dar seis. Quatro. Aliás, três. Vou tirar aqui. Deixa eu só cortar essa pontinha aqui, para não atrapalhar, né? E aí, você dá mais um aqui. Desce. E o último pontinho, você dá aqui e subiu, né? Tira aqui. E aí, você vai puxar, ó. Faz isso. Olha, que lindo. Prontinho. Prontinho. Tá vendo as lágrimas da moto, gente? É desse jeito, ó. É assim agora. Minha vida tá nessa animação. Vou colar. Não tem hora de silêncio, viu, gente? Vocês me desculpem aí, viu? Mesmo que eu esteja falando e vocês não estejam entendendo, eu deixo todas as medidas anotadas aí, tá bom? Na descrição. Pra você não terem dificuldade. Aí, meu dedo pregou aqui. Só ajeitando aqui, gente. Tirando as colas dos dedos aqui. Olha. Olha como ficou fofinho. Bote ali. Aí, agora a gente vai para o boutique estilo. É, você marcou ao meio, né? Marquei ao meio. Aí, agora aqui, eu vou centralizar aqui a... Formando uma fita só. Meio com meio. Vou... Vou vir com o alfinete. Cadê o alfinete? Tá aqui. Vou imaginar bem aqui ao meio. Ó. Imagino que aqui é a metade da fita. Ó. Ficou assim. Eu só vou pegar essa partezinha aqui, ó. E trago aqui, ó. Alfinete com alfinete, ó. Certo? Eu tô fazendo com 32, porque eu gosto que ele fique bem... Bem assim, arrumadinho. Eu já fiz ele com 32, mas eu acho que ele fica muito aberto aqui atrás, certo? E... Eu não gosto. Ó. Aí, eu boto aqui outro biquinho de pato. Tiro um desse do alfinete, que não vai mais precisar. E ele fica assim, ó. Ok? Aí, aqui, gente... Eu vou dar meu primeiro ponto. Outra coisa, eu não faço o meu boutique com oito pontos. Eu faço com seis pontos, certo? Meu boutique estilo. Ó. Eu não acho que ele tem a necessidade de ter quatro ondinhas aqui, não. Faço com três. Ó. Três ondinhas, ele já, já, pra mim, tá ótimo. Volto. Tiro essa pontinha aqui, ó. Desfiou um pouquinho aqui. Ó. Ele já fica bem ajeitadinho, ó. Não fica aberto demais, ok? Ó. Como é que ele fica? Eu gosto que ele fique assim. Vou fazer o arremate. Dá mais uma voltadinha aqui. E aqui, eu faço a finalização. Ó. Olha como fica linda. Quem quiser fazer com quatro, com trinta e dois, pode fazer. Agora, gente, com essa mesma linha aqui, eu vou fazer a minha correntinha. Você pode estar usando, é, linha de nalho, certo? Mas, como do jeito que eu vou fazer aqui, não precisa ser de nalho, não. Eu vou só fazer aqui uma, mais ou menos aqui, uma marcaçãozinha bem de leve, pra eu ter mais ou menos uma ideia de onde que eu vou querer que fique a minha florzinha, ó. Mais ou menos bem aqui, ó. Fiz um pontinho aqui, que é onde vai, é onde vai entrar a minha florzinha, ó. Fazer outro bem aqui, assim. Ó. Pronto. Aqui, eu já sei onde é que eu vou entrar com a agulha. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a fita, ó. Abrir. Difícil de abrir, minha fita. Pronto. Ó. Aí, eu vou entrar aqui por dentro, ó. Vou entrar aqui por dentro. Aí, aí, gente, eu vou colocar as pernas. Vou fazer a correntinha todinha e volto, tá? Pronto, meninas. Eu já fiz aqui, ó. A correntinha. Aí, agora, eu vou vir aqui do outro lado, ó. Vou abrir a fita. E vou entrar aqui no pontinho. Aonde eu fiz o meu pontinho aqui, ó. Certo? Eu vou entrar, ó. Entrei. Aí, vou fazer o meu arremate, ó. Vou entrar de volta aqui. Ó. Aí, eu vou dar um nozinho aqui por dentro, ó. Fazer um arrematezinho aqui, ó. Corto. Ficou assim. Deixo o pouco folgado um pouquinho, certo? Que é pra poder eu aplicar a rosinha em cima. Agora, o que é que eu faço? Eu venho aqui e centralizo, ó. A partezinha da costura, eu deixo mesmo aqui, ó. Certo? Ó. Ok? Então, a colinha aqui. Ok. Ok. Vazou um pouquinho de cola quente bem aqui, ó. Sem problema não. Ó. Do mesmo jeito, eu vou fazer do outro lado. Ó. Ó. Ficando assim. Aí, agora, eu vou pegar a cola quente. E vou colar. Ó. Ó, como fica as três ondinhas, fica ótimo. Eu não faço com quatro, não. Certo? Três ondinhas, pra mim, tá ótimo. Mas, é de cada uma, né? Cada cal tem o seu jeitinho aí, especial de fazer. Cada artesã tem uma maneira de fazer. Aliás, cada trabalhador, cada pessoa tem o seu jeitinho próprio pra fazer as coisas, né? Aí, a gente pega um pouquinho daquela, um pouquinho daquela outro, um pouquinho daquele. E junta tudo e colocamos o nosso também. Aí, fica a nossa cara. Olha aí. Só esperar secar mais um pouquinho. Porque essa minha cola, ela é muito quente. Eu não sei o que é, que ela dá um trabalhinho pra secar. Mas, olha aí pra isso. Vou pregar o meu bico de pato aqui na base, antes de colocar o laço, pra não amassar o laço, certo? A gente coloca logo, pra não danificar o laço. Centraliza mesmo ele ao meio. E... Está colado. Vou botar logo aqui, a colozinha aqui, pra eu pregar logo a fita ali. Ó. Pego logo aqui. Está pronto para receber o laço. Agora, a gente vem com a cola quente. A gente centraliza aqui, olhando se está bem igualzinho, né? Se tiver, aí a gente aperta. Olha isso, gente. Está muito lindo. Agora, a gente vai colocar o lacinho tulipa aqui dentro. Olha isso. Eu vou colocar a colinha aqui. Aí, eu vou vir aqui, vou centralizar ele mesmo ao meio. Olha. Olha que fofo. Estou apaixonada por esse laço, ó. Agora, vou vir passando aqui a fitinha. Colocar um pouquinho de cola quente aqui. Arrum. Gente, não esqueçam de deixar aí um joinha Deixa um comentário, gente Ajuda a gente, a gente ajuda vocês E vocês ajudam a gente Não custa nada Certo? Se você não é inscrito, se inscreva Compartilhe o nosso vídeo Pra que mais pessoas possam estar vendo Que o YouTube vai entender Que as pessoas estão gostando do nosso trabalho Ok? Olha, eu vou finalizar bem aqui Não vou levar até lá embaixo não Porque eu vou botar uma Uma tramazinha aqui, né? Tudo de lindo Agora, a gente vai botar A tramazinha de pérola Combinando com tudo Olha pra isso, gente Que arraso de laço Vou centralizar aqui, ó Aí eu vou Segura, aperta bem Sobra um pouquinho aqui E você tira Opa, gente, perdão Opa, gente E você tira Prontinho. Olha. Ajeita o vacio. E ele ficou assim, gente. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Né? E as cores combinando, ó. Todas as cores estão lindas. Ok, gente? Fiquem com Deus. Bom final de semana pra todos. E um cheiro no coração de vocês. Tchau, tchau, gente.